O tempo acabou. Voou, né? Voou, voou, voou. Mas não voe da VNVTV, aprenda como contribuir. E colabore, porque o meu amigo Edivaldo não tem mais pra onde voar. E no banco também a gente já voou, já pegou empréstimo. O pessoal não entende, é o seguinte. Quem dava o que dava, precisa dar um pouco mais. E quem nunca deu, precisa começar a ajudar. Porque do dia pra noite, as nossas despesas dobraram. Tem pelo menos 60, 70% da VNVTV. Que são despesas contratadas em servidores pelo mundo inteiro. Que distribuem o nosso sinal. Que abrigam todo esse mundo de informação da VNVTV. e on-demand e milhares e milhares e milhares e milhares de cargas horárias de vídeo. Streamings e vídeos guardados pro on-demand e tudo mais. É muita coisa. É muita coisa. Você sabia que de três em três meses a gente perde pelo menos quatro servidores? Porque os servidores não aguentam o nosso fluxo. É muito fluxo aqui. E é um fluxo contínuo, graças a Deus. Porque cada pessoa que acaba se vinculando a VNVTV, a média é ficar com ela pelo menos 18 horas por dia ligada. em casa, no escritório, no trabalho, onde o cara está. Ele leva a TV com ele. Ele vai ouvindo até quando ele não está podendo ver. Então o fluxo é grande. Três em três meses, quatro servidores têm que ser trocados. Porque eles dizem a vocês, batem o pico. E a gente não aguenta. Aí lá vai o Elmo arranjar três novos. Não é o Elmo, é o Ronaldo. Arranjar três outros novos com a mesma capacidade, competência e custo pra nos abrigar. E tem que ser dezenas. São muitos. A última vez que ele falou, não me lembro quanto eram, mas são muitos servidores pra espalhar o mais perto de você no seu país, onde você está. No mundo inteiro. Só que o preço disso tudo triplicou. Era um valor, aí o dólar começou a alterar, 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 alterar. Triplicou de repente. Subitamente, 60% do que a gente precisa aqui passou a ser três vezes mais do que era. Aí desequilibra a gente. Se você tem o mínimo de consciência, faz conta o que você deseja pra você, o que você não quer que o seu patrão faça com você, não faça com nada em relação a que você tenha consciência de compromisso. Tente fazer sempre o que você quer que seja feito a você. Esse é o princípio, é isso que eu peço que você faça. Aprenda, é transferência simples. Raramente alguém imprime um boleto bancário pra ir pagar, sair de casa. A maioria, ou autoriza no cartão, ou transfere eletronicamente. Mas faça isso hoje, por favor. Vai ter debate ou não vai ter? Hoje não tem debate. Não tem debate. A Adriana mandou o recado dizendo que não terá debate. Eu senti, eu senti a presença dela saindo ali. Falei, ela deve ter vindo dar o recado de que hoje não haverá debate. É, hoje não haverá debate. Até imprensado mesmo, a gente tá aqui, pô, puro fanatismo. Hoje de manhã eu quase cancelei. Quase mandei uma mensagem pra equipe toda, dizendo, não venham não. Eu vou postar aí nas redes sociais a razão, porque... Depois eu vi, eu vi a pena até da moçadinha, meu Deus. Eles vieram, interromperam o feriadão, estão aqui. Mas obrigado a vocês. Estamos juntos aí sempre. Amém. Nosso amigo Braulio, vamos pedir ao Senhor por ele, pra que qualquer mal-estar se dissolva logo. É isso aí. Literalmente, né? Logo. Se for, né? Pedras que se dissolvam logo. Que elas se dissolvam logo. Daqui pra quarta-feira. É isso aí. Com a graça de Deus. Um beijo pra todo mundo. Esse programa repete, né? Uma e meia da tarde no canal 2, imediatamente. Exatamente. Se foi bom pra você, convide outros, avise outros. Outra boa notícia também, sabe o que é? A gente conversa com o Elmo e com o Ronaldo, vai tendo tantas boas notícias. Por exemplo, o Ronaldo tava dizendo que o papo de graça ao vivo é o pico de audiência da Vem VTV. Mas quando acaba o papo de graça, a Vem VTV não cai tanto de audiência. Que as reprises todas mantêm mais ou menos o mesmo nível. De lá no topo a coisa. Isso é maravilhoso. E é sabendo que tem tanta gente feliz e abençoada, beneficiada, é que eu peço que você nos ajude a fazer isso tudo com tranquilidade. Sem essas necessidades de sufoco, como frequentemente a gente tem. Tá legal? Os recortes estarão disponíveis no caiofabvide.com. A partir de 5 da tarde. Pegue de lá. Mande pro mundo inteiro. Deus nos abençoe. Bye bye planeta Terra. Vem VTV. O canal é você. Vem VTV.